Boa tarde, comecei a gravar o vídeo, vou gravar de novo porque o telefone tocou, o vídeo desliga. Vou falar hoje sobre dieta, dieta no caso de baixa colina. Eu sempre ouço as pessoas reclamar a questão de dinheiro, de valor que não tem, que passa dificuldade. Eu também sempre falo lá no grupo que eu também passo às vezes dificuldade, mas às vezes se eu tiver 10 reais, eu vou com 10 reais no mercado e compro aqueles 10 reais de coisa que eu posso comer para não sair da dieta. Hoje eu estava nesse dilema, eu estava com 70 reais e eu tinha que escolher entre lavar meu carro que está imundo ou comprar as coisas que eu preciso. Eu falei, não, vou passar no mercado e comprar as coisas que eu preciso. Tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui ficou 42 reais e eu vou estar mostrando para vocês agora. Então, assim, a primeira coisa que eu comprei, essa caixinha de uva aqui, eu gosto de comprar assim, que eu acho que é mais barato. Aqui tem meio quilo de uva, 5 reais. Não fica mais barato, né, porque a outra uva é 8, 9 reais o quilo, mas eu gosto de comprar assim. Outra coisa que eu compro, essa pimenta mista aqui, não sei se pimenta é bom ou não para nós, mas eu uso. Não uso muito, mas em algumas coisas eu gosto de comprar. Kiwi, 600 gramas de kiwi, 5 reais. Eu compro kiwi só sem cartelinha, porque aqui na minha cidade pelo menos é mais barato. Pera. Aqui, ó. Mais de meio quilo de pera, ficou 3,48. Comprei uma beterraba. Mexerica pocã, que a gente não pode comer, quem faz dieta de baixa colina, pode comer uma vez por semana. Mas todo dia, chupar mexerica, laranja, todo dia não pode. Chuchu, que a gente pode à vontade. Comprei dois chuchus, ficou 78 centavos. Batata, que 1,68 quilo. Comprei quase 900 gramas, ficou 1,51. Tomate, que a gente pode comer também, mas com moderação, 1 por dia. Esse aqui eu vou fazer um molho de tomate para colocar no macarrão, mas mais para o meu marido comer. Porque ele não tem nada, né? Mas ele come boa parte das coisas que eu faço, ele come também. Às vezes reclama que está meio ruim, mas come. Maçã argentina, comprei duas maçãs, ficou 5 reais. Cara pra caramba, é 9 reais o quilo. Batata doce, que a gente pode comer também, com moderação, não todos os dias. Mas uma, duas vezes por semana, não faz mal, tá? Faço ela no forno. Giló, que está liberado para a gente. Aqui, ó, meio quilo de giló, 1,98. Mais maçã, essa maçã aqui é Fuji. Três maçãs, deu 3,17. Maçã eu levo para o meu serviço, para eu comer na hora do lanche. Às vezes eu levo maçã, às vezes eu levo pera, que é mais fácil para carregar, né? Cenoura, que a gente pode comer à vontade também. Comprei três cenouras, ficou 73 centavos. E também uma fruta da época, que é o caqui. Que pelo menos pra mim, não sei a quantidade de colina. Pra mim, eu como à vontade e não me causa problemas nenhum. Gente, o que eu quero falar com isso, olha a quantidade de coisa. 42 reais. Tipo, você vai no mercado, dependendo da carne que você for comprar, um quilo. Dois quilos de carne já dá isso. É uma carne boa e em média 20 reais o quilo. Você vai numa lanchonete, um lanche do McDonald's e um lanche bom, dois lanches dá isso. Seria 20 reais em média um lanche bom. Então, pra gente priorizar a dieta, caso você precise de uma dieta pra emagrecer, ou de uma dieta de restrição de alguns alimentos. Porque se você não priorizar, nunca que você vai conseguir fazer. Sempre vai ter uma desculpa, o preço, o dinheiro.